E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer algumas coisas, falar o que eu achei da nova GoPro Hero 7 Black, que eu tô utilizando há um pouco mais de um mês. No final eu vou dar algumas dicas da câmera que ajudam no dia a dia. Eu comprei essa câmera na nossa última viagem pra Nova York, foi em janeiro de 2019, e eu paguei um total de 414 dólares, já incluso o imposto local. Eu vou mostrar pra vocês o setup que eu utilizei nessa viagem. Eu comprei esse case de metal, que eu paguei 20 dólares, e eu comprei ele por dois motivos. Uma que ele tem essa entrada cold shoe em cima, que me permite colocar essa luz que eu comprei, ou ligar o microfone, e essa entrada parafusada embaixo, que aí eu consigo conectar o stick que eu já tinha, e aí ficaria mais fácil pra eu segurar e filmar o que eu precisava. Pra você conseguir conectar a câmera, você precisa apertar aqui como se fosse um frankstein, a câmera fica com esse buraquinho, essa indentação, mas não dá nada. Você não precisa apertar muito forte também, é só pra fixar ela no local ali. Ah, e durante a viagem eu descobri mais uma função desse case. A câmera caiu duas vezes no chão, e se não fosse por ela, eu acho que essa câmera já não estaria aqui entre nós, hein? Um dos problemas da GoPro é a questão do áudio. O microfone melhorou bastante com relação às versões anteriores, eu faço a comparação com o Hero 4 que eu tinha, mas ainda assim, os microfones captam muito som ambiente, então atrapalham quando você fala alguma coisa. Testando o microfone da câmera, eu fiquei aqui do lado dessa água de propósito pra ver se o som ambiente atrapalha no som da minha voz. Agora utilizando esse microfone que tá aqui, pra ver se o som que tá aqui do meu lado dá água e os sons ambientes interferem tanto no som da minha voz. Pra resolver isso, ela tem essa entrada pro microfone, mas pra isso você precisa comprar esse acessório que é vendido só pela GoPro, custa 50 dólares, e na época que eu tinha a Hero 4, você só precisava de um cabinho, tipo um negocinho desse assim, pra conectar ele direto ao microfone, e o problema tava resolvido. E na época dessa viagem, o dólar tava 4 reais, então só esse monstrinho aí custou 200 reais. Eu comprei também essa luz de LED, que me permite utilizar quando eu preciso de uma iluminação extra, também me permite conectar esse microfone em cima dela. Porque quando esse microfone é conectado logo em cima da câmera, os pelinhos ali ficam aparecendo enquanto eu faço a filmagem. Mas, na maioria dos vídeos que eu apareço falando, eu utilizei esse microfone de lapela. Eu vou tentar organizar esse vídeo em algumas questões. Não é aqui o meu objetivo cobrir todas as questões, e nem ser o dono da verdade. Mas eu vou falar mais na questão do vídeo, que é o que eu mais utilizo na câmera. Questão número 1. Qual que é a grande vantagem de você ter uma GoPro? Na minha opinião, a grande virtude de uma GoPro é você ter uma câmera que filma em 4K, literalmente na palma da sua mão. E ela é tão pequena e versátil que você consegue fazer filmagens que você não conseguiria nem com o seu celular, muito menos com uma câmera tipo SLR. Ela permite uma ampla gama de possibilidades. E sem falar que ela é a prova d'água. Ela é uma câmera que serve para todos os propósitos? Como é uma câmera que tem um tamanho restrito, ela é pequenininha, obviamente que ela não serve para todos os propósitos. Na minha opinião, a questão que pega é a impossibilidade de você trocar as lentes. Você não consegue fazer uma filmagem com esse fundo desfocado, e em ambientes com pouca luminosidade, ou à noite, a filmagem também já não fica tão boa. Questão número 3. Como é esse tal de Hiper Smooth? Ela é boa? Ela é como se fosse um gimbal de verdade? Bom, para quem não sabe, esse sistema Hiper Smooth é o que a GoPro chama da estabilização interna da câmera. E ela é sensacional, na minha opinião. Ela não é uma estabilização ótica, ou seja, ela não é uma estabilização da lente, nem do sensor. É como se fosse um software que faz ali a leitura de quadro a quadro e ela consegue estabilizar eletronicamente. Ela é igual um gimbal? Não, ela não funciona igual um gimbal, na minha opinião. Porque um gimbal estabiliza a imagem em três eixos, enquanto que a GoPro estabiliza em apenas dois eixos. Igual você vê aí eu fazendo a comparação entre o gimbal do drone e a GoPro. Lembrar também que todas as vezes que você utilizar essa estabilização interna da câmera, ela come dez por cento e é como se fosse assim. E ela funciona excelente, tanto você andando quanto correndo. Partindo então para o modo de vídeo normal. Você tem como configurar para ligar a câmera no modo que você mais utiliza. Eu deixo sempre configurado no modo vídeo, ou seja, toda vez que a câmera liga, eu já sei que ela está no modo vídeo, eu já consigo começar a gravar. Isso para mim é interessante, porque às vezes eu estou andando, às vezes eu estou no lugar e sem querer eu vejo ali uma coisa interessante, eu já ligo a câmera, já começo a gravar, que eu já sei que está no modo ali que eu configurei, que é o modo que eu mais utilizo de vídeo. Mas, caso seja de seu interesse, você também pode configurar para modo fotografia. Porque se você utilizar a câmera para fotografia, é um saco você ter que ligar a câmera, ela está no modo vídeo e ali manualmente ir para o modo fotografia. Então você tem como já ligar a câmera no modo fotografia, se é de seu interesse maior. Assim que você liga a câmera, é essa tela que você tem. As configurações, elas aparecem ali no canto inferior, como se fosse esse pequeno banner aqui. Eu sempre deixo configurado nesse modo, 1080, que é o formato HD, e 24 quadros por segundo, que é o que eu mais utilizo quando eu vou falar alguma coisa no modo vlog. Eu só aumento os quadros por segundo para 60, 120, quando eu sei que eu vou utilizar aquela filmagem para fazer câmera lenta. O segundo item importante ali nas configurações básicas é o campo de visão ou Field of View. A câmera te permite três modos, o modo linear, que é esse que você vê agora, o modo wide, que é um pouco mais amplo, que já tem o aspecto de olho de peixe, e o modo super view. Nesse botãozinho aqui, você consegue ligar ou desligar a estabilização da câmera. Mas para que você vai desligar a estabilização se ela é uma coisa positiva? Como eu já disse antes, toda vez que você liga a estabilização, você perde 10% da sua imagem. Então, se você vai fazer uma filmagem que você não precisa movimentar, você vai deixar a câmera paradinha, você pode simplesmente desligar a estabilização que você ganha esses 10% a mais ali no seu campo de visão. Ah, e só não esqueça de religá-lo depois que você terminar essa filmagem, porque já aconteceu de eu esquecer de ligar, fazer uma filmagem e depois, quando for ver, estava tudo tremido. Outra opção rápida ali do menu é o chamado Pro Tune. No modo Pro Tune, que você consegue acessar ali facilmente nas configurações, a GoPro te permite no modo vídeo e no modo fotografia fazer configurações manuais de como você quer o vídeo ou a foto. No modo vídeo, ela te permite configurar manualmente o White Balance, o ISO mínimo e o máximo. Ele também tem um perfil de cor automático da câmera, que eles chamam de perfil GoPro, ou você pode escolher o modo Flat. É uma filmagem pálida, assim, sem contraste, sem cores, para você depois, após produção, e colocar as cores do jeito que você quer ali. Outro ponto interessante que eu acho da câmera é a possibilidade de você fazer comandos com a câmera simplesmente falando com ela, que é o modo voz. Eu acho isso muito interessante, porque sendo a GoPro uma câmera de ação, às vezes você está ali movimentando num momento ali que você está com as duas mãos ocupadas e naquele momento você quer que a câmera comece a gravar e que você pode fazer igual eu vou mostrar agora. GoPro, comece a gravar. GoPro, pare de gravar. E para testar, eu falei até em japonês com ela. GoPro, video, status. Falando um pouco agora sobre a câmera lenta, no modo HD, ou 1080, que é o que eu mais utilizo, você tem a opção de gravar em 60, 120 e 200 quadros por segundo. No modo 2.7K, ela só te permite 60 e 120. E no modo 4K, você só consegue filmar em 60 quadros por segundo. Vou mostrar agora alguns clipes que eu fiz utilizando o modo HD 1080 em 60, 120 e 240 quadros por segundo. Bom, né? Na minha opinião, o 240, ele não funciona tão bem, porque dependendo do movimento que você faz com a câmera, ela dá uma desestabilizadazinha, a imagem não fica tão boa. O meu modo preferido é o 120 quadros por segundo. No modo de vídeo, a câmera ainda te permite escolher o modo looping, ou de repetição. Como é que funciona isso? Vamos supor que você está assistindo uma corrida de moto e você sabe que em determinada curva, ali as pessoas tendem a cair. Mas, elas não caem toda hora. Então, o que você faz? Você deixa a câmera gravando naquela posição e a câmera automaticamente, conforme o tempo que você programar, ela faz pequenos vídeos. Então, vamos supor que o final ficou uma gravação de 30, 40 minutos. Então, para aquele determinado momento que você viu ali uma queda engraçada, você não precisa assistir o vídeo inteiro de 30, 40 minutos para chegar até aquele ponto. A câmera, ela dividiu em pequenos vídeos, então fica mais fácil depois, quando você for fazer a pós-produção, para você achar aquele exato momento. Outra coisa muito interessante que a GoPro introduziu nessa câmera é o que ela chama de Time Warp. O que significa isso? É a possibilidade de você fazer um vídeo em time-lapse ou lapso de tempo em movimento utilizando essa incrível estabilização interna que eles chamam de HyperSmooth. Você tem algumas opções de velocidade. Vou te mostrar alguns clipes aí. Duas vezes. Cinco vezes. Dez vezes. Dez vezes. Trinta vezes. O modo mais rápido de 30 vezes ele é o mais estável na minha opinião. Dependendo do que você for gravar, as velocidades você pode variar. E quanto mais rápido, mais estável o seu vídeo vai ficar. Os outros modos de time-lapse que a câmera te permite são o time-lapse feito com vídeo, o time-lapse feito com fotos e o time-lapse noturno. O time-lapse feito com vídeo é bom para você porque a própria câmera ela já faz o vídeo e ela já deixa prontinho para você. Aí você pode, sei lá, postar no Instagram, postar no Facebook e ela está um vídeo já realizado. Se você fizer o time-lapse com fotos, você vai precisar depois pegar todas aquelas fotos em sequência que a câmera vai tirar. ela às vezes tira ali 30, 40 fotos. Você precisa pegar todas essas fotos e utilizar um editor de vídeo para depois formatar um vídeo final. A vantagem do time-lapse com fotos é que você pode editar as cores do jeito que você quer e alterar a velocidade conforme o seu gosto também. E quais são os pontos negativos que eu acho dessa câmera? Aquele que eu acho que é o que mais pega é a duração da bateria. A bateria, ela não é muito grande como você vê aí e a duração dela é bem... Para tentar resolver isso eu comprei esse kit de três baterias com esse carregador que na minha opinião não funcionou tão bem assim. Na primeira semana de uso um dos slots ali do carregador ele já parou de funcionar normalmente então eu só conseguia recarregar duas baterias a cada vez e acredite num dia de gravação eu utilizava quatro baterias. Então se você for comprar uma GoPro e ficar apenas com a bateria que vem nela acredite pode ser bem frustrante. O segundo ponto negativo que eu achei é a necessidade desse trambolho para você conseguir conectar o microfone externo. Mas agora eu vou te dar algumas dicas que talvez vão te ajudar ali no dia a dia do uso da câmera. Dica número um desligue o GPS o Bluetooth e o comando de voz para você conseguir economizar mais bateria porque esses três comandos vou te dizer eles consomem muita bateria então a bateria que já não durava muito dura menos ainda. Dica número dois quando você for fazer uma filmagem que inclua alteração de iluminação fixe a exposição do vídeo antes de iniciar a gravação. Dica número três deixe a câmera configurada no modo que você mais for utilizar. Veja no meu caso eu tinha feito uma filmagem em time-lapse e como era no primeiro dia da câmera eu esqueci de mudar ali para o modo de vídeo e aí eu tentei fazer essa filmagem falando alguma coisa e eu percebi só depois que eu fiz uma time-lapse de mim mesmo e não apareceu nada de voz. Você não vai querer que isso aconteça no seu vídeo não é verdade? E essas foram as minhas considerações o que eu achei talvez dicas sobre a GoPro Hero 7 Black eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a decidir se essa câmera é a certa para você ou não e se caso você tenha curtido se inscreva no nosso canal temos mais dicas pela frente lembrando também que eu só abordei o modo vídeo caso você ache interessante abordar também o modo fotografia deixe um comentário aí que assim eu sei que você está interessado e a gente pode conversar depois e é isso pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí